Frente de resistência no Afeganistão, ataca com força o Talibã. Aqui no Área Militar você pode anunciar seu negócio de forma segura e rápida. Conheça nossos planos, entre em contato pelo Instagram no arroba área militar off ou pelo e-mail contato arroba área militar off ponto com. Em 6 de setembro, o Talibã reivindicou a vitória na captura do Vale Panjshir, uma área extremamente importante de saída estratégica de Cabu e área de refúgio dos afegãos e concentração de forças de resistência nacionalista. Isso, presumivelmente, completou a tomada de controle do país por parte dos insurgentes que revelarão um novo governo muito em breve. A Orbis Defensa Dias já vinha relatando a luta crescente e difícil das duas frentes no Vale Panjshir e ontem, 7 de setembro, a redação da Orbis publicou um novo artigo que mostra membros do grupo insurgente dominando o complexo do governador provincial de Panjshir após dias de luta com a Frente de Resistência Nacional do Afeganistão, comandada pelo líder Ahmad Massoud. De acordo com o porta-voz oficial e legalizado pelas principais redes sociais no mundo, Zabiullah Mujahid, o Vale Panjshir, que era o último esconderijo do inimigo fugitivo, foi capturado. Entretanto, o líder da resistência não admitiu a derrota e afirmou que a Frente ainda estava lutando. Na nova governança do grupo Rendo, as universidades estão começando a reabrir com uma nova adição, cortinas separando estudantes, homens e mulheres. No Afeganistão, centenas de instalações médicas correm o risco de fechar porque os doadores ocidentais estão proibidos de realizar qualquer transação com a liderança do grupo insurgente, de acordo com a OMS. O embaixador da China no país prometeu fornecer ajuda humanitária durante uma reunião com Maulawi Abdul Salam Hanif, alto funcionário dos insurgentes, em Cabu. A China não reconheceu oficialmente o grupo como os novos governantes do país, mas o conselheiro de Estado chinês e ministro das Relações Exteriores, Wang Wei, recebeu no mês passado Mullah Baradar, chefe do gabinete político do grupo, e disse que o mundo deveria guiar o novo governo em vez de pressioná-lo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, encontraram-se com o Emir, governante do Qatar, o sheik Tamin Bin Hamad, Altani, enquanto Washington busca construir um consenso entre os aliados sobre como responder ao regime dos insurgentes. Os boatos recentes de que o país afegão foi ocupado em sua totalidade e aguarda um novo governo ser empossado, foi sustentado e dirigido oficialmente pelo porta-voz dos radicais. Abre aspas, o último reduto de inimigos, a província de Panjshir, está completamente capturado. Os recentes esforços para garantir a segurança total do país também trouxeram resultados, e a província de Panjshir ficou sob o controle total do Emirado Islâmico. Feche aspas. Em agosto, tendo como pano de fundo a retirada do contingente americano do país, a frente insurgente capturou todas as principais cidades e pontos de fronteira e declarou o fim da guerra de 20 anos iniciada com a invasão americana em outubro de 2001. A única província que não estava sob seu controle era Panjshir, a nordeste da capital. Lá, sob a liderança de Ahmad Massoud, as forças de resistência se reuniram. Uma fonte não identificada na sede da polícia de Cabu afirmou que o líder da frente e o vice-presidente do país, Amural Saleh, que se juntou a ele, haviam fugido. Antes do avanço insurgente sobre Panjshir, em 5 de setembro, o líder da resistência afegã expressou sua disposição de manter conversações com os talibaneses se o grupo retirar todos os seus combatentes de Panjshir e Andarab, feito não cumprido. A frente de resistência nacional está pronta para interromper a guerra imediatamente a fim de alcançar uma paz estável. Se o grupo encerrar seus ataques e movimentos militares em Panjshir e Andarab, declarou Massoud antes da batalha sangrenta nas montanhas ao nordeste de Cabu. Ainda como líder, Massoud infelizmente mostrou fraqueza ao dizer que a frente de resistência nacional está comprometida em resolver pacificamente as diferenças de acordo com os princípios da religião e moralidade, e está confiante de que o futuro sistema do país funcionará com os talibaneses e outros grupos e seitas que representam o povo afegão. No entanto, se os relatos realmente forem verdadeiros e os grupos realmente capturaram Panjshir, não há muito o que negociar. Antes das reivindicações, pelo menos 4 dos 7 distritos de Panjshir estavam nas mãos do grupo e evidências apontam que eles capturaram Chutal, Parian, Onaba e Kenji nos últimos 3 dias. Segundo relatos das mídias estrangeiras, as últimas forças anti-talibaneses reconheceu sofrer perdas consideráveis no campo de batalha e apelou para um cessar-fogo. As forças de resistência, no entanto, estavam à beira do colapso e parecia que era uma questão de tempo antes que caíssem por completo. Teria sido uma benção para o grupo radical ter assegurado um acordo político, mas parece que não foi alcançado e a frente continua a retardar o controle absoluto do grupo por todos os cantos do país. Veja a seguir um grande tiroteio entre forças aliadas dos Estados Unidos contra os insurgentes nas montanhas de Restrepo, ao extremo leste de Panjshir, em 2010. E aí, Sr. Max, está engajando alguém só norto-westo. Norto-westo da casa? Roger, ele está fora. Tens o que tinha a arma agora, mas eu tenho que ter a chance. Mas eu tenho que ter a chance. Ok, então, o que vai ser de um carro no seu carro? Um, o que vai ser de um carro? Olha lá, olha lá. O que é isso? O que é isso?